Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Eu queria te convidar você para uma nova caminhada e nessa nova perspectiva do site da igreja. E a nossa proposta é, uma vez por semana, temos um encontro aqui, em que vamos estar tratando a cada dia algo diferente. Então, você vai poder entrar no site, você vai poder ver uma palavra do pastor acerca de um assunto diferente, isso semanalmente. Eu queria convidar você, você que está aí conosco, que aceitou esse desafio de conhecer essa nova proposta, venha estar toda semana um assunto novo, vamos estar tratando sobre várias coisas, assuntos atuais, coisas que vão estar acontecendo e precisa de uma palavra, de uma reflexão, ou pelo menos de uma opinião minha, e você vai poder conhecer a minha opinião. O site também está interativo, você vai poder fazer algumas perguntas, nos mandar, e a ideia é que nós possamos estar um pouco mais próximo de você, seja você membro da nossa igreja ou não. A ideia é que você possa ter um canal de conversar com o pastor e, de alguma forma, eu possa te responder o mais rápido possível. E este canal vai ser um canal que está acesso aí para você a qualquer hora do dia ou da noite, no momento que você puder. Você vai poder estar, então, vendo aquela palavra semanal do pastor, vendo aquela reflexão que nós vamos estar deixando. São sempre reflexões curtas, a ideia não é a gente fazer algo muito grande, não, você vai poder ver aí uma palavra tratando um assunto específico, talvez um assunto daquele momento, daquela semana, ou da semana anterior. E eu queria convidar você para essa jornada juntamente conosco. Você é o nosso convidado. E, nesse primeiro momento, eu gostaria de conversar com você sobre os frutos do Espírito, que está aqui em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 22. E a minha proposta é falar a cada semana sobre um dos frutos. E hoje eu vou fazer apenas uma introdução. Eu vou apenas comentar um pouco sobre isso. Mas você vai poder acompanhar semanalmente, ver o que seriam esses frutos, qual seria a aplicação na sua vida plástica. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Então, eu queria começar com você. Gálatas, capítulo 5, verso de número 22, diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu queria conversar com você sobre isso. Paulo escreveu na igreja de Gálatas, diz. Mas o fruto do Espírito é. E a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção e conversar com você é que Paulo não coloca esses frutos no plural. Paulo não diz, os frutos do Espírito são. Paulo diz, o fruto do Espírito é. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu penso que Paulo está comparando aqui o fruto do Espírito a uma tangerina. Quando você pega uma tangerina, ela tem vários gomos. Mas você não fala que ali são várias tangerinas. É apenas uma tangerina com vários gomos. Os frutos do Espírito são isso mesmo. É como se fosse essa tangerina. Em que nessa tangerina você tem ali o amor, a bondade, você tem a mansidão, o domínio próprio. E essas coisas vão a cada dia sendo trabalhada na sua vida. O fruto do Espírito é uma coisa que acontece diariamente, a todo momento. Mas o fruto, uma árvore, para poder dar o seu fruto, ela tem que estar já no processo de amadurecimento. Ela tem que estar já maturada para isso. Não é uma planta que nasceu hoje e no dia seguinte ela vai estar dando fruto. Isso é impossível. Por isso que talvez você pergunte, pastor, mas por que muitos crentes não têm o fruto do Espírito? Talvez porque não amadureceram ainda. São crentes meninos na fé. Porque uma árvore só pode dar fruto quando ela chega ao seu crescimento ideal. Eu estava fazendo uma pesquisa quando pensei sobre isso. E há alguns tipos de fruto que levam cerca de 18 meses para nascer. Então aquela planta vem sendo adubada, trabalhada, regada, mas num primeiro momento ela não dá fruto. Ela só vai dar fruto cerca de 18 meses depois. Há alguns crentes no nosso meio que ainda não produzem esses frutos. Talvez porque não amadureceram ainda. Talvez porque não cresceram. Talvez porque não se envolveram ainda com Deus. Talvez você olhe para algumas vidas e você não vê amor. Talvez você não vê bondade. Talvez você não vê mansidão e tantas outras coisas que estão aqui. E aí você se questiona. Talvez são pessoas que ainda não amadureceram. Falta o amadurecimento. Falta esse tratar de Deus. Falta esse crescimento que a pessoa não teve ainda. É preciso que haja o crescimento. Mas uma outra coisa que eu queria ver contigo também é que o apóstolo Paulo fala que é o fruto do Espírito. Entenda bem. Não é algo produzido por nós mesmos. É algo que o Espírito produz em nós. E aí é uma segunda questão. Talvez algumas pessoas que estão dentro das nossas igrejas não produzem esses frutos porque não tiveram encontro com o Senhor de verdade. O Espírito ainda não mora nas suas vidas. Ainda não são o tempo do Espírito de Deus. Porque para que esses frutos possam aparecer é necessário que a pessoa tenha tido um encontro com Jesus tenha entregue a sua vida possa ser nova criatura. Porque o fruto é do Espírito. Não é o fruto do ser humano. Não. Nós não temos capacidade para isso. Depois que o homem caiu a partir de Adão e Eva tudo que nós pensamos é mal. Nós infelizmente temos uma má natureza. Por isso que Jesus fala que a gente precisa mais ser de novo. Ele falou isso com Nicodemus. E após um novo nascimento aí sim o fruto do Espírito começa a aparecer na nossa vida. Então para que haja na sua vida o fruto do Espírito é preciso, meu amigo, que tenha o Espírito. Você precisa amadurecer, crescer mas o Espírito só tem que estar na sua vida. Você precisa ter tido um encontro de salvação com o Senhor para que aí sim esses frutos possam começar a aparecer. Paulo faz uma recomendação aos nossos irmãos lá na Galáxia e diz o seguinte, olha, há o fruto do Espírito. Você pode ter isso na sua vida também. Você pode ter esse fruto brotando a cada dia na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança onde quer que você esteja. Mas para que isso aconteça é preciso que em primeiro lugar você entregue a sua vida ao Senhor. É preciso que em primeiro lugar você faça uma aliança com Deus. É preciso que você deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Depois que você tem esse encontro com o Senhor é você buscar o seu crescimento. Você procurar buscar o Senhor a todo momento. Ler a sua palavra, buscar o Senhor a oração. Estar envolvido com a igreja, com a causa de que você possa crescer. Não podemos converter um novo nascimento e continuar como uma plantinha pequena. Porque se continuarmos desse jeito nós nunca, jamais vamos dar frutos. E o que o Senhor espera de nós é que nós possamos dar frutos. O que o mundo espera vem em nós vem em você e vem em mim é vidas que produzam frutos. Há um monte de gente que olha para você e olha para mim e espera ver o que Paulo fala aqui. Espera ver amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Há um monte de gente que está esperando isso em nossa vida. Mas nós só vamos conseguir isso se a gente a todo momento buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O meu convite para você durante essas semanas é conhecendo cada um desses frutos para que você possa ver se isso está acontecendo na sua vida. E se você entender que está faltando trabalhar alguma coisa disso peça isso ao Senhor coloque isso diante de Deus e fale assim Senhor, tem faltado isso na minha vida. Deixe o Senhor trabalhar aquilo que Ele quer trabalhar você. Então fica aí o meu convite eu chamo você vem conosco nessa caminhada uma vez por semana você vai poder ver alguma coisa em que nós vamos estar tratando a princípio sobre esses nove frutos mas depois outros assuntos que com certeza vão edificar a sua vida que com certeza vão trazer você mais perto para o reino de Deus. Com certeza Deus vai falar o seu coração. Por isso fica aí o meu convite desde já a você e Deus te abençoe te dê uma semana na graça e na paz do Senhor.